Olá, gurizada da Energia Solar! Beleza com vocês aí? Então, gurizada, esse aqui é o meu sistema solar, um sistema bem simples, bem barato, que eu estou ainda montando, na verdade, mas já está funcionando. Já liga dois ventilador, televisão, liga também um bebedor de água. Então, estou mostrando para vocês aí, gurizada, que vocês podem também colocar um sistema desse aí na casa de vocês, para que vocês comecem a economizar energia, a energia que está vindo muito caro hoje em dia. Você colocando um sistema desse aí, gurizada, você já vai começar a economizar energia. A energia hoje no Brasil é um absurdo de caro. Então, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês também, incentivando vocês a colocar um sistema desse de energia solar. Muito bom! Eu não me arrependo. Estou muito satisfeito. E, como vocês podem ver aí, o sistema está rodando muito bem. Você também deve colocar um sistema desse aí na casa de vocês. Você começa aí adquirindo os equipamentos, depois você vai colocando aí, vai guardando, compra o painel, compra aí o controlador de carga, os disjuntores. Tudo você pode adquirir lá no AliExpress, site chinês. Muito barato as coisas lá, gurizada. E é seguro. É seguro. Vem. Com certeza você recebe os produtos. Não fica nessa de que você não vai receber. Vem sim. O produto vem. Chega na porta da sua casa. Começa a comprar lá um relógio para você fazer um teste. Faz um teste aí. Compra um vatímetro daquele lá. Só o vatímetro. Só precisa fazer um teste. Porque o AliExpress é seguro. Então, gurizada. Você tem que colocar um sistema desse aí na sua casa. Você deve, você é obrigado a colocar. Porque a energia solar, a energia da concessionária está um absurdo de caro. Então, fica essa dica aí para você começar seu sistema solar. Se você não começar, não começar a comprar uma placa, um controlador, um inversor. O meu inversor eu comecei com esse azulzinho aí, um inversor pequeno. Tá? Tá funcionando normal. Só que hoje eu estou usando aquele outro ali da Xange 1000 watts. É maravilhoso. E apesar de tudo, gurizada, você vai aprendendo aí a mexer no sistema. Entendeu? Então, fica essa dica aí para você que não tem o sistema ainda. Fica essa dica aí para você começar seu sistema solar. Valeu, gurizada. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aí, que eu estou começando no YouTube aí, dando umas dicas legais para vocês. Também para você dar aquele like ali, aquele joinha, para que cada dia mais o canal cresça. E você pode estar, o YouTube está mandando para você mais aí, vídeo a respeito de energia solar. Valeu, galera. Valeu, galera. Forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais.